Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará Pro outro lado Há um sonho, há uma voz Dizendo os teus sonhos também são meus Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive Ao teu lado Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará Pro outro lado E em todo tempo eu estive Estar ao teu lado Os teus sonhos são meus Teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de ti cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar, te conduzir Quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu me sigo Ao teu lado Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de te cuidarei, nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive Ao teu lado Ao teu lado I loved you now I loved you now Amém 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 Amém